Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriel e vamos para mais uma videoaula de robótica. A videoaula de robótica vai acontecer aqui na minha tela agora. Vocês estão vendo que tem nossos dispositivos aqui de robótica? Aqui é o nosso microcontrolador. E tá vendo aqui que o nosso microcontrolador tem o número 1 aqui nele, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Deixa eu marcar aqui para vocês verem melhor. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. E aqui ao redor tem outros dispositivos. No caso aqui tem um dispositivo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês identifiquem qual dispositivo é esse. Esse aqui eu vou falar. Esse aqui é o nosso dispositivo de LED. Então, você vai marcar aí no seu caderno. Qual dispositivo é esse? LED. Você escreve no seu caderno LED. E depois você vê aonde a LED tá ligada. Então, você vem aqui, ó. Segue a linha do LED. Eu não vou seguir aqui agora, porque eu quero que vocês façam. E vê se ele tá ligado no número 1, número 2, número 3, ou no número 4, ou no número 5. E eu quero que vocês façam isso com todos os dispositivos que estão aqui. Com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Coloque todos os nomezinhos e o número no qual ele está ligado. E isso é importante por quê? Primeiro, pra vocês identificarem qual é o dispositivo e saber qual é o dispositivo aqui da foto. E segundo, porque esses dispositivos vão entrar nessas mesmas entradas aqui do microcontrolador quando a gente for fazer na sala de aula. Quando a gente for montar o nosso robôzinho na sala de aula, a gente vai colocar os nossos dispositivos exatamente aonde tá aqui no microcontrolador. Então, vocês vão treinar aonde que se coloca. No caso aqui, o LED. Você vai treinar aonde o LED vai ser colocado. Se é no número 1, número 2, número 3, número 4, ou 5. Entendeu, pessoal? Bem simples a tarefa de hoje. Depois vocês guardam isso no caderno de vocês ou na folha. Coloca o nomezinho de vocês, a turma de vocês. E guardem pra quando a gente voltar pra sala de aula, eu possa ver e corrigir junto com vocês. Tudo bem, pessoal? E é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu vou estar deixando... Vocês podem pausar o vídeo, na verdade. Vocês podem pausar o vídeo e vai estar mostrando essa tela aí. E vocês vão poder ligar. Mas também eu vou estar deixando uma foto aí na descrição. Vou estar deixando um link com a foto. E aí vocês podem clicar na foto e ver... Na verdade, eu vou deixar no Classroom. Vou deixar a foto no Classroom. E aí vocês podem clicar na foto no Classroom e ver em qual dispositivo está ligado em qual número. Ou vocês podem pausar o vídeo também, sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Foi a aula de hoje. Meus contatos vão estar na descrição. Qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!